Mais a Galvinha pediu eu botei, mais a novinha pediu eu botei Botei, 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 botei Es my love, es my love Se botar teu amor na vitrine ele nem vai valer 1,99 No seu cofre, no seu cofre Se eu botar a cabeça tu geme Se eu não colocar, você engole No seu cofre, no seu cofre Se eu botar a cabeça tu geme Se eu não colocar, você engole Mas a galvinha pediu, eu botei Mas a galvinha pediu, eu botei Falou que não, falou que pode Falou que não, falou que pode Mas a galvinha pediu, eu botei, 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 botei Es my love, es my love Se botar teu amor na vitrine ele nem vai valer 1,99 No seu cofre No seu cofre Se eu botar a cabeça tu geme Se eu não colocar, você engole No seu cofre No seu cofre No seu cofre Se eu botar a cabeça tu geme Se eu não colocar, você engole Se eu botar+, se eu botar E assim... E assim... Páquiles Essa história Então eu bro Fe Desaf E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri